E pra você que não ouviu O melhor choque do Brasil Seu JM Pegado tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tem cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E há dias Que quase caímos Olha nós Nós somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Pegado tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tem cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Que eu procurei Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Bota no fogo Bota no fogo Bota no fogo Mais uma vez Estou de cara Com uma solidão Juntando os pedaços Do meu coração O que restou Desse amor Foi paixão Eu que te amava E sonhava Nunca te perder Me vejo agora Obrigado a esquecer A nossa história Inclusive você A noite era tão pequena Pra te amar Valia a pena Acordar com você Do meu lado Tantos planos Tantos sonhos Se transformar em saudade De você Do meu lado Vou tentar Não chorar Ao lembrar Da história Da gente Vou guardar Te esperar Pra te amar Agora e sempre Brasil, Brasil! Coladinho, coladinho Mais uma vez Estou de cara Com uma solidão Juntando os pedaços Do meu coração O que restou Desse amor Foi paixão Eu que te amava E sonhava Nunca te perder Me vejo agora Obrigado a esquecer A nossa história Inclusive você A noite era tão pequena Pra te amar Valia a pena Acordar com você Do meu lado Tantos planos Tantos sonhos Ao lembrar Ao lembrar Da história Da gente Vou guardar Te esperar Pra te amar Agora e sempre Vou tentar Vou tentar Não chorar Ao lembrar Da história Da gente Vou guardar Te esperar Pra te amar Agora e sempre Deixa eu mandar um abraço especial A todos os meus mães Obrigado pelo carinho em vocês Tá bom? O cheiro I love you Se você quiser voltar Pra mim Volte antes que amanheça Se quer dar uma chance Pro meu coração Ao meu amor Volte antes que eu enlouqueça A solidão Que você deixou Foi demais Já me sufocou Mas olha meu amor Eu não quero que tenha pena de mim Porque a dor que dói no peito É amor e não tem jeito Essa dor que dói Não me deixa negar que eu te amo Porque a dor que dói no peito É amor e não tem jeito Essa dor que dói Não me deixa negar que eu Cheira o pai Cheira o pai Cheira o mãe Família Rafa Beijo meu amor Se você quiser voltar Se você quiser voltar Pra mim Volte antes que amanheça Se quer dar uma chance Se quer dar uma chance Se quer dar uma chance Pro meu coração Meu amor Volte antes que eu enlouqueça A solidão Que você deixou Já foi demais Já foi demais Já me sufocou Mas olha meu amor Eu não quero que tenha pena de mim Porque a dor que dói no peito É amor que não tem jeito Essa dor que dói Não me deixa negar que eu te amo Porque a dor que dói no peito É amor e não tem jeito Essa dor que dói Não me deixa negar que eu te amo Te amo O J.M. O Sintment Todo mundo da cidade duvidou Contra tudo e contra todos nada abalou Cada pedra jogada só fortaleceu nosso amor Construímos uma vida E uma linda família Olha o tanto que a gente lutou Do interior pro mundo Comemorando nosso amor Vão ter que aguentar Nós dois em Bahamas Cafézinho na cama Dando aula de como se ama Jantar à luz de velas Eu por você, você por mim Nós calando a inveja Nós dois em Bahamas Cafézinho na cama Dando aula de como se ama Jantar à luz de velas Eu por você, você por mim Nós calando a inveja Bota no forró E aquela história, né? Quando Deus quer Não tem inveja que tem jeito E todo mundo da cidade duvidou Contra tudo e contra todos nada abalou Cada pedra jogada só fortaleceu nosso amor Construímos uma vida E uma linda família E uma linda família Olha o tanto que a gente lutou Do interior pro mundo Do interior pro mundo Comemorando nosso amor Vão ter que aguentar Nós dois em Bahamas Cafézinho na cama Dando aula de como se ama Jantar à luz de velas Eu por você, você por mim Nós calando a inveja Nós dois em Bahamas Cafézinho na cama Dando aula de como se ama Jantar à luz de velas Eu por você, você por mim Nós calando a inveja Nós dois em Bahamas Cafézinho na cama Dando aula de como se ama Jantar à luz de velas Eu por você, você por mim Nós calando a inveja Nós dois em Bahamas Cafézinho na cama Dando aula de como se ama Jantar à luz de velas De velas, eu por você, você por mim Nós calando a inveja Calando a inveja Calando a inveja Calando a inveja Ai, coração espinado, espinado, espinado Ai, como é doer amor? Como é doer o oído? Como é doer o oído? Como é doer o estado vivo? Corazón espinado, corazón espinado Corazón espinado, corazón espinado Corazón espinado, corazón Corazón espinado, corazón Corazón espinado, corazón espinado Corazão espinado, corazão espinado Corazão espinado, corazão espinado Bata no fojo Baila, baila, baila Bata em mim É o J.A.M. Ontem saímos de novo E você burrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, sou ficar mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, sou ficar mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, sou ficar mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, sou ficar mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu É o Jadael Já falei, vou repetir pra você que não ouviu Foi o melhor shot do Brasil Bom dia princesa, por favor saque esse shot Todo seu desejo realiza firme e forte Sei que tu se amarra quando vê o ninja de pote Até perguntou quem é o dono da pote Nós é novinho, é tipo e é quebrada Contando forte, ligando pra nada Faço o que eu quero, minha vida é massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar um, vai ficar muito alombrada Vai beber o whisky, vai querer ficar lá em casa Vai lembrar de mim, em plena madrugada Posso ativar esse seu modo safada Bebe, sei que tu é pancada Eu te deixo alucinar Acabo com a tua raça Eu posso ativar esse seu modo safada Bebe, sei que tu é pancada Eu te deixo alucinar Acabo com a tua raça Eu posso ativar Bom dia, princesa Por favor, saque esse short Todo seu desejo realiza firme e forte Sei que tu se amarra quando vê o ninja de pote Até perguntou quem é o dono da pote Nós é novinho, é de boa e é quebrada Contando forte, ligando pra nada Faço o que eu quero, minha vida é massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar um, vai ficar muito alombrada Vai beber o whisky, vai querer ficar lá em casa Vai lembrar de mim, em plena madrugada Eu posso ativar esse seu modo safada Bebe, sei que tu é pancada Eu te deixo alucinar Acabo com a tua raça Posso ativar esse seu modo safada Pepe, eu sei que tu é pancada Eu te deixo alucinar Acabo com a tua raça Posso ativar esse seu modo safada Um abraço pra galera de Aracaju Wendel Almeida Bebe, Bebetinho Nascimento Ó meu gordinho Marção Bruno Essa cê gosta, né? Bem disse adeus Faltou coragem de olhar nos olhos E eu só agora descobri Que estava tudo terminado E nem falou pra mim Mas disse adeus Sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Deixe o meu coração Eu seguro a solidão Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Essa é a cara dos ritmos cais Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Deixe o meu coração Eu seguro a solidão Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Quando se tocar vai ver Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Em nossa cama Dona um abraço pra toda a galera Da Casa Center Casa Center, baby O cheiro das Biancas Bianca Ribeiro Bianca Barros Alô Final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira Eu vou sair Vou farrear Luquinhas Maciel E o próximo estouro das vaquejadas Anote o nome do cavalo Liberty Rojo Ô Franja É sexta-feira Eu vou sair Vou farrear Vou afim de paquerar Vou pegar outras gatinhas Vou rodar de bar em bar Vou montar meu paredão Eu vou botar muita pressão E as gatinhas muito loucas vão ficar Tomando isque e Red Bull Eu tô na liga Pra curar essa caminha Duja de latinha Eu vou curtir Eu vou zoar Eu vou beber Com o JM Noibada é bavulei Alô Final de semana chegou Chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira Eu vou sair Vou farrear Alô Final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira Eu vou sair Vou farrear Meus vaqueiros Pepi Litão Tatã Queiroz Tem que respeitar o X1 De vaquejar Pra mim a galera de Fatos Traga da Lauf Léo e Abel Leandro Lond Wesley José e o Supernandes Galera Hoje é lá em casa Festa na piscina Pode chamar as prima Que hoje tem Bunti Bunti Tá gelada Bunti Bunti Cai na água Bunti Bunti Tô com as mina Bunti Bunti Na beira da piscina As meninas vão trazer Fodka e cerveja E os meninos vão tomar Black Lady Hoje Vou chacoalhar Vou chacoalhar Vou chacoalhar Capo com o gelo Pra bebida misturar Vou chacoalhar Vou chacoalhar Vou chacoalhar Capo com o gelo Pra bebida misturar Vou chacoalhar 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 Capo com o gelo Pra bebida misturar Vou chacoalhar Vou chacoalhar Vou chacoalhar Nós bota é pra atorar Agora é o seguinte Pra terminar o método da galera É com vocês Faz a rodinha Faz a rodinha Mulheres ao centro Copo na cabeça Se preparando pra descer até o chão Preparadas? Comigo! E a galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando E você indo até o chão E a galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando E você indo até o chão Não chora Não chora Ele não merece Já já tu esquece Ele é quem vai ficar na pior Não chora Ele não é nada Simplesmente nada Você é uma linda Você é uma linda E muito melhor E vai na frente do espelho Dá um grau no cabelo Passa uma maquiagem Feça a saia curtinha Simbora Hoje a noite é nossa Bora descer na balada E fazer uma rodinha Bora tomar uma rodada E ficar bem piradinha E dança A noite é uma criança E a galera da rodinha Batendo palminha E você indo até o chão E a galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando E você indo até o chão Hits pesados Só música BR Xumihara A maior fofoqueira do forró Você está curtindo o medley da galera Bota, bota, bota no forró Bota no forró E a galera Teu Todo teu Minha Toda minha Juntos Essa noite Quero te dar Todo meu Amor Toda Minha Vida Eu Te procurei Hoje Sou feliz Com você É tudo Que sonhei Oh Eu te amo Oh Eu te amo Meu amor Oh Eu te amo O meu sangue Perde por você Você Me enlouquece Você Me enlouquece Eu sou Eu sou Prisioneiro Prisioneiro Desse Seu Amor Toda Minha Vida Eu Te procurei Hoje Sou feliz Com você Tudo 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 Que eu Sonhei Ah Eu te amo Ah Eu te amo Meu amor Ah Eu te amo E o meu sangue Perde por você Ah Eu te amo Ah Eu te amo Meu amor Ah Eu te amo E o meu sangue Perde por você Camidinha Fernandes É o nome dela Flávia de Patos Alô Felipe Eu te amo Eu te amo Ah Eu te amo Meu amor Meu amor Eu te amo Meu amor Eu te amo E o meu sangue Perde por você Ah Eu te amo Meu amor Meu amor Meu amor Ah Eu te amo Meu amor Ah Eu te amo O meu sangue Perde por você Nada é de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo e choro Apaixonado Quando do meu lado Não tem ela Do que a deantrogia Festa parra Todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me constou Me dominou De vez Apaixonado Eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou um homem De uma mulher só Eu não consigo ser feliz Sem o meu xodó Eu sou um homem De uma mulher só Eu só quero ser feliz Com o meu xodó Eu sou um homem De uma mulher só Eu não consigo ser feliz Sem meu xodó Eu sou um homem e uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Danilo Solnete é o nome dele Matheus Leite Sucesso meu irmão na cor de menina Nada de harém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém Quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou o Ciela não vem Eu fico perturbado, baby Choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela O que adianta hoje é pés e pá Todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou e me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem e uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem e uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem e uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem e uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Em nome da paz, mídia Eu sou um homem e uma mulher só Eu sou um homem e uma mulher só Com os olhos cheios d'água e o banco do lado vazio Mais uma noite fracassada Mais uma boca recusada Mais uma tentativa de te apagar Frustrada Frustrada Fiz de tudo pra te esquecer Te bloqueei em tudo que é lugar E tua mente tá ok Só a droga do coração não quer te bloquear Fiz de tudo pra te esquecer Pra essa vontade passar Se tudo passa nessa vida Por que é que sua saudade insiste em ficar Outra vez Voltando pra casa sozinho Com os olhos cheios d'água e o banco do lado vazio Mais uma noite fracassada Mais uma boca recusada Mais uma tentativa de te apagar Frustrada Fiz de tudo pra te esquecer Te bloqueei em tudo que é lugar E tua mente tá ok Só a droga do coração não quer te bloquear Fiz de tudo pra te esquecer Fiz de tudo pra te esquecer Pra essa vontade passar Se tudo passa nessa vida Por que é que sua saudade insiste em ficar Fiz de tudo pra te esquecer Te bloqueei em tudo que é lugar E tua mente tá ok Só a droga do coração não quer te bloquear Fiz de tudo pra te esquecer Pra essa vontade passar Se tudo passa nessa vida Por que é que sua saudade insiste em ficar E não me dá faz milha Só o JN Bota no forró Rolê no baile com os maloca de napa Os pretão tudo no gravo Os popô tudo no chão Peguei viagem nas bebê toda de Nike E me chamou pro combate Um X1 no seu colchão Eu quero te contar um segredo Então conta vai Mais tempo que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botar no de frente de costa E quero cavalcar Pode botar tudo Faz gostosinho vai Faz gostosinho vai Faz gostosinho vai Novinha bandida Faz gostosinho vai Faz gostosinho vai Faz gostosinho vai Faz gostosinho vai Novinha bandida Val-se-ma Bota no forró Rolê no baile com os maloca de napa Os pretão tudo no gravo E os popô tudo no chão Peguei viagem nas bebê toda de Nike E me chamou pro combate Um X1 no seu colchão Vou te contar um segredo Então conta vai Mais tempo que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botar no de frente de costa E quero cavalcar Pode botar tudo Só não pode parar Faz gostosinho vai Faz gostosinho vai Faz gostosinho vai Novinha bandida Faz gostosinho vai Faz gostosinho vai Faz gostosinho vai Novinha bandida Faz gostosinho vai Faz gostosinho vai Faz gostosinho vai Novinha bandida Faz gostosinho vai O nome dele é cofinho Ainda existem fragmentos desse amor Um pouco de fumaça, um pouco de calor E onde há fumaça, há fogo Eu tô morrendo e você vive em mim Mesmo perdendo tudo, nada teve fim Se eu não te respirar, não saio do sufoco Olhe pra mim, eu não tô bem Sou apenas mais um sofrendo de amor por alguém Por alguém Tomara que eu bata com a cabeça Talvez só desse jeito eu te esqueça E mereça ser curado Desse mal que é o teu amor Isso não é amor, é covardia Eu conto as horas pra chegar o dia Implorando o seu lugar Tá ocupado, não vai dar Olhe pra mim, eu não tô bem Sou apenas mais um sofrendo de amor por alguém Por alguém Tomara que eu bata com a cabeça Talvez só desse jeito eu te esqueça E mereça e mereça ser curado Desse mal que é o teu amor Isso não é amor, é covardia Eu conto as horas pra chegar o dia Implorando o seu lugar Implorando o seu lugar Tá ocupado, não vai dar Tá ocupado, não vai dar Tá ocupado Procura-se alguém pra ocupar o espaço No apartamento todo no porcelanato De brinde você leva amor, boa de mel Com tudo pago Bota no porcelanato Por que que eu reservei lugar pra dois? Pra que que eu comprei duas escovas? Uma rosa e uma amarela Coração você esqueceu que a gente esqueceu dela Detalhe por detalhe eu planejei Gastei o que eu não tinha pra casar com ela Errei, me endividei Aquele amor agora só sobrou as parcelas E sentimento de apartamento Lua de mel Sem chão, sem céu O que é que eu vou fazer com tudo que ficou? O apartamento é todo no porcelanato Suíte com índio completo em armários Procura-se alguém pra ocupar o espaço De brinde leva amor, lua de mel com tudo pago O apartamento é todo no porcelanato Suíte com índio completo em armários Procura-se alguém pra ocupar o espaço De brinde leva amor, lua de mel com tudo pago Em nome da Faz Mídia, Felipe Faz Mídia, Wagner De Assis, Alô Santana e o Impresor Detalhe por detalhe eu planejei Gastei o que eu não tinha pra casar com ela Errei, me endividei Daquele amor agora só sobrou as parcelas E sentimento de apartamento Lua de mel Sem chão, sem céu O que é que eu vou fazer com tudo que ficou? O apartamento é todo no porcelanato Suíte com índio completo em armários Procura-se alguém pra ocupar o espaço De brinde leva amor, lua de mel com tudo pago O apartamento é todo no porcelanato Suíte com índio completo em armários Procura-se alguém pra ocupar o espaço De brinde leva amor, lua de mel com tudo pago O apartamento é todo no porcelanato Suíte com índio completo em armários Procura-se alguém pra ocupar o espaço De brinde leva amor, lua de mel com tudo pago Eu já falei e vou repetir pra você que não ouviu O melhor short no Brasil E baby, eu tava na rua da água De short ilustradinho, cê me avisteu do nada Chegou com os papinhos, achou que eu caio na lábia Pedi pra dançar, mas que dança que nada Baby, eu tava na rua da água De short ilustradinho, cê me avisteu do nada Chegou com os papinhos, achou que eu caio na lábia Pedi pra dançar, mas que dança que nada Consciência é teu jeito, nossa é teu beijo Eu puxo os cabelos, ditado sem medo Envolve o cacete de arraso Corre, eu me abençoa Fica parado que eu quero ver Eu tô comendo, eu fando mesmo, ela pede dentro Eu jogo dentro Eu tô comendo, eu fando mesmo, ela pede dentro Eu jogo dentro Yuri, pé, som, nada Filhão, filhão, campeão Bruno Moronha Diferente Baby, eu tava na rua da água De short ilustradinho, cê me avisteu do nada Chegou com os papinhos, achou que eu caio na lábia Pedi pra dançar, mas que dança que nada Baby, eu tava na rua da água De short ilustradinho, cê me avisteu do nada Chegou com os papinhos, achou que eu caio na lábia Pedindo pra dançar, mas que dança que nada Ele gosta do movimento Leleleca Produções, olha aqui Vai Leleca Você é o melhor chato do Brasil Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Vá pra Torre Evo onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Vá pra Torre Evo onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu tenho que viajar Trabalho a longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração Tudo o que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Meu corpo do meu sonho Eu tô na mão de Deus Se cuida da minha vida Que lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalho a longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração Tudo o que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo teu Vou em busca do meu sonho Eu tô na mão de Deus Se cuida da minha vida Que lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Oferecimento Faz milha Coladinho, coladinho Essa daqui é a pedidos A sorte da Vagrexanga Vai, vai, vai de uma vez Não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim Eu não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais Vai, vai de uma vez Vai, vai de uma vez Não volte mais Aquele amor ficou pra trás Aquele amor ficou pra trás Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Mãe